Mas o que que eu fiz? Experimento indescritível, convido abominação Vamos nos gêmeos né, porque esse aqui eu já briguei Eu já meio que sei com mais ou menos como é que os cara são Que é o bagulho solar lá Já vou com a tributo aqui já Quero saber qual é a história do maluco né Porque começou o jogo e a gente Pou, caiu aqui dentro e me abraço Tamo aqui velho Quero saber o que vai ter no final, se vai ter alguma história Por que que eu to aqui, o que que eu vim fazer Tô de férias Entrei no lugar errado Caí no esquema de pirâmide, vim parar aqui Quero ver o que que é mano Coloquei quase nada de café com leitinha, ficou bom É leitinha Não tomo essa ai Acho que desde que Sei lá mano Tchau 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 Essa arma é sem graça, não gostei não Arco duro Joga por arco rápido né Eliminações aumentam a velocidade de movimento por 5 segundos Vida máxima Vida máxima, tesouro Hummm Gasta aqui ouro, vida máxima, tesouro encontrado Hummm Gasta aqui ouro, vida máxima, tesouro encontrado Hummm Dando na escuridão, tá bom Já que eu estou sempre lutando nas trevas Porque eu sou o Ed Lord Por obtido se oferecer um item aos deuses aumentam 36% Tá, tá, bom Hummm O querap Nem Find my ass%$%&z Some Kurt Eu sou o god suave como descobriu. Por 18% da quantidade da oferta de ouro. Aumenta a vida da cura. 15% de dano em todos os acertos críticos, maior dor de destreza. Troca aí velho. Por 16% da quantidade de oferta de ouro. Usar o ambiente para eliminar o inimigo e gastar 100% da vida. E aí é foda. Não quero gastar ouro nisso aqui, vai ou sangue. Aqui vamos, solto para ouro que ele te dá. Armadilhas começam a dançar como se um baterista silencioso tivesse acordado para tocar a música da morte. Armadilhas de espinha são ativadas automática e periodicamente. Beleza. Tudo que eu precisava. Estou usando armadilha para matar os inimigos. Vixe, calma que está explodindo tudo ali dentro. Muito bom. Dano básico com arcos. Pode ser. Estou usando um arco aqui, mas de vez em nunca. Estou usando dano de arma de arremesso. Estou usando dano de arma de arremesso. Estou usando dano de arma de arremesso. Então vou recuperar a vida. Agora percebi uma coisa muito incomoda nesse jogo. Quando está na escuridão, fica ouvindo sussurros no ouvido. Agonia. Caramba. Estou ajudando. Pessoal do Value. Так höj. Espera aqui. Nossa, calma, 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 calma. Isso é um monte de trap! Tem certas coisas que você não fala pra não causar agonia em nós. Não, mas é justamente por isso que eu tô falando. Tipo aquele pixel, tudo tem que ser falado. Se dá agonia em mim, eu tenho que compartilhar com vocês. Era pra ter ido pro ouro, não pra cura, mas beleza. Não tô apresentando tanto de cura assim. Adeus. Desconhecido pra pegar aprimoramento? Uh, aqui tem dois chefes, ó. Tem dois chefes aqui. Fando desconhecido pra pegar aprimoramento depois. Desconhecido era cura. Tá, eu vou curar aqui agora. Aprimoramento. Mas cadê o chefes aí? Não sei. O chefes deve estar no topo de todas as dúvidas. O chef não vai estar no primeiro andar, né, velho? Tá aí uma ideia de jogo pra fazer, ó. Depois o chef no primeiro andar. Aí ele fala assim, pô, tava com uma preguiça de subir tudo, eu melescar todo dia, velho. Deixa eu fazer a minha base aqui no começo, né. Você mata ele no primeiro andar. Só que tem outros 100 andares opcionais. Depois você mata o chefes e você é zero o jogo. Ia ser foda, né? Aí, tomei um bom, pô. Toma. Escutada. Toma danada. Toma. 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 Melhorias. Mas a gente tem de dano básico se a arma principal for uma espada, não é? 1% de dano básico pra cada ponto de constituição. Só melhoria bosta, hein, jogo. Caramba. Se eu matar o bosta com essas merda de arma aqui, eu tô bem, velho. Aquele momento que acaba setembro. As sombras pregam peças nos olhos, por isso é melhor conhecer os meios. Tá, os caras se escondem de novo. A mão chega a tremer. Apareça, criaturas! Smith, Welson, tira de fogo perfeito e como de mão contrária. Tá, aceito. É, então setembro, galera, vai tá só esse cara aqui, ó. A mão chega a tremer, velho. Não sei se você tá parado, eu consegui ir. Agora é chefe a mão. Então eu acho que naquele evento eu matei os dois bosses juntos. Que são os gêmulos, hein, pra ter os gêmulos. É, exatamente descarga... Ah, não, aqui é o Cazador de Sangue de novo. Nossa, então no último boss você vai ter todos os bosses. Ah, não é isso. Na última noite você vai ter todos, velho. O da Dungeon anterior. E o boss final. Aí é foda. Quer dizer, não é foda pra ZangJão Gameplay, né, mas é foda. Vem cá, tigre. Eu já vou jogar mais lixo com esse cara... Toma bala! Meio que eu tava achando que o jogo seria curto, né? Aí aqui eu posso tirar uma, ó. Agora faz sentido a gameplay pra mim. Metodoração dos efeitos de enfraquecimento. Não tem nenhum, mas põe aí. Lance com pena, melhor que o meu arco. Então, não sei nem ler o que tem nela. Agora faz sentido a gameplay, velho. Vamos nessa cura. Depois eu vou tentar pegar uma arma ali. Ver se é uma melhor que essa máscara que eu tô usando que é horrível. As galerias solares. Essa aí que eu tinha ido também, lembra? No caso, é que eu falei que eu tinha ido dos gêmeos, então... Ah, setembro! Setembro chegou! Nãããããão! Baus para armadilhas, único golpe que não pode ser defendido. Baus são trancados e desencadeiam um ataque que precisa ser defendido pra que sejam abertos. Beleza, mímicos basicamente. Muito bom! O que é isso aqui? Ok, isso é bom. É aquele olhinho lá, né? Agora deu pra se entender porque naquele evento que eu tava fazendo tinha um jaguar lá. de mob, né? De mob, né? Calma que eu tô sem ponta pra esquivar, por isso que eu tô apanhando pra caralho. Ah, não! Que você quer atirar 3, que esse bicho tá diferente, velho! Tá tirando 3 negócios agora. Fé que vai! Ahn, açude tempestoso, ataques elétricos, 30% de dano em uma área escura. Mais dano contra chefe, dano básico se a arma principal foi uma arma de arremesso, não é? Dano básico aumentando o percentual da vida perdida. Mais 20% de dano para cada modção ativa. Cada ataque consome 5 de ouro. Ahn, não. Adoro ouro. Vamos trocar esse aqui, velho. Aquela arma me tinha até o momento que ela falou que ia gastar meu ouro, velho. O botão desligou, tá bom, tudo tranquilo. Tá bom, tudo tranquilo. Coloca, surtou. Coloca, surtou. No, no, no. No, no, no. Ahn, não! Você rolou para cima! Não! Não! Acho que o botchheim é a utilizar, velho. Cada ataque dele consome o negócio. Ahn, não! É como se fosse uma finalização, aí eu perco mais aqui, velho Fazer dor, fazer dor, fazer dor Nossa, vou morrer, vou morrer Vou morrer, morri Nossa, não dei sorte com arma nessa aqui não, você é louco Arma primária é muito ruim Agora tá começando a ficar difícil, hein Fracassado No escuridão, tá, isso aqui eu já sei Deixa o que eu posso gastar aqui que me ajude Crie um pastel aí, Mega, vai deixar? Roubando sua frase aí Ah, isso aqui eu tô juntando pra fazer o orb da escuridão, esquece Bomba pirata, massa de saqueador É, pode ser É, pode ser Again Um 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 Só concordei com a McVis, porque a copa é pior que o original, só isso Primeiro passo é admitir O castolas Safe do safe, forma de arremesso é modo easy Vamos na arma de novo aqui, pera ai Tem parada errada ai meu irmão, cadê a arma? Aqui Massa saqueador, não quero esquecer a bomba Coach .45 Rainmaker A gente vai causar dano elétrico Tá, vai lá É até injusto comparar um mod com o Hotz Que jogo mais você fica 30 minutos pra achar uma partida De tão cheio que ele é popular Que jogo mais você fica 30 minutos pra achar uma partida É, é bom demais né Nossa Aquele momento que você puxa a tocha bem na hora Ai Vamos parar de perder a vida de graça Sangue de Jão Gameplays Não né Vamos ganhar um foda de ouro Como vai nós Maioranga Minha Vou acender aqui pra aumentar o dano desse salário na distância, senão não compensa. Mas eu acabei de acender essa carai e você apagou, né magra? Espera aí, dá uma atenção aqui. Tá me tirando. Nice, tomei todo um dano possível esse. Varies this Casual. Eliminar inimigo em chamas e restaurar a vida. Não tem nada por causa da chama, mas segura ele. Vai aqui. Hum, pera que eu não peguei para o moramento Ali Hum, chance de colocar o dano elétrico Agora estamos conversando Agora está ficando interessante essa daguinha aqui Fé na daguinha Aqui agora eu vou para o ouro Oferte sinceras, oferte de sangue não custa corrupção mais vida Ah, esse negócio é muito horrível Vou tirar essa sem passar pelo boss É o pior que tem A essência a gente está saindo aqui antes Mas está valendo Explora já Ainda bem que eu vim pegar ouro Que talvez eu precise Melhorar alguma coisa E já viu 6% da quantidade de oferta de ouro Por favor Lâmina flamejante Não vou tocar essa aqui Vou furtar Lance farpada Eu gosto da bomba Então vou furtar também Sou LED Tem que ofertar, né Botou deuses, oferta É a mesma frase Função de ouro Cada porta impõe um pagamento de 300 de ouro Nossa Qualquer valor não pago em ouro é convertido em dano Meu amigo Eu estou pegando as piores agora Nossa, se o valor em ouro for pago 10% da vida máxima recuperado Nossa Esse aqui quebrou as pernas Se fodeu não define o quanto eu me fodi agora Acho que nessa aqui Eu posso dizer com toda certeza Que eu adoro ouro, né Porque sem ouro Nem viver eu vou viver aqui Nossa, eu vou perder vida dando aprimoramento Eu vou perder vida que é passando por porta Que beleza de vida, né Tá, esse aqui eu vou melhorar com ouro mesmo Porque é bom É isso Chance de dano de veneno na parada Com certeza não, velho Depois de Lançar a maldição aí Com certeza não Tá o pedágio aí, moço Tá o pedágio dessa bosta Aqui é cura Vamos dar uma curinha Blau Partiu Vou tirar do ouro, né, velho Pra não matar o boss aqui É pior que a outra Calha a boca, campeão do Jaguar Eu sei que você não falou nada Mas calha a boca imediatamente Tchazam 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 Vamos aí, moço Que sem negócio pra... Ai, pô Ai, dane de raio Dá dane, hein Tá, só me dá licença Mas eu vou tirar essa penalidade horrível Esse vídeo agora, tá Oxi Tá, eu quero tirar esse daqui Aumento de vigor máximo Tá Massa do saqueador Não vou trocar minhas adaguinhas sinistras nem ferrando Estaco sangrenta Os finalizadores disparam lanças que perfuram todos os inimigos 30% de dano base Não, não vou trocar Abraço Zero maldições aí, ó Tudo resolvido Zero maldições, amigos Tudo 100% resolvido Vou no aprimoramento aqui agora Não vai dar Não sou eu que jogo São vocês Aquele pão lá Seven Boys Seven Boys Vou te mostrar do que ela é capaz Você vai ver que é veloz demais Você cura ele, né Maldito Pare, pare de curá-lo Ele não precisa da sua ajuda Ele é um monstro independente Melhor É um monstro Claro, me interrompendo Tem um ruby like que o pessoal do chat modifica a run do player, ai deve ser louco Inclusive, não é nada confirmado, mas está sendo estudado segundo a galera da Creative Assembly É um método para implantar modo de stream em Total War É um negócio que eu sugiro há meses para eles Acho que vou melhorar a adaga Vai ser legal, porque dá para colocar tanta coisa para se modificar na campanha Tipo, spawnar aqueles exércitos de horda, fazer alguém declarar guerra do nada Tocha da dor, sua tocha perde possibilidade de fogo e de luz Ela brilha com uma iluminação sombria que vê elas mais respondidas Tá Nem minha tocha é a maioria da minha aliada Olha, não ilumina nada F total F total Colou stun Não 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 é seu buff que deixa escuro, vermelho e sinistro Mas da escravidão Não vou trocar essa ai Hummm Hummm Uma induração dos efeitos de fraquecimento Esse aqui é interessante Dá um refletor bem alto aqui nos caras E aí Essa risada de fundo foi no jogo Meu deus Sim Hummm Hummm Ah pode ser ouro vai O Esse somzinho de fundo aí é para quebrar as pernas Foi bem no meu ouvido esquerdo aqui ainda, ainda bem que é uma janela, senão eu estaria mais assustado Tem criança dando risada também, isso é louco Todos os elementos de jogo de terror Caramba, o cara mostrou o olho O cara teleportou e morreu Acho que ele precisa de dano de sofrida convertido em ouro Quem diria que apanhar compensa Foi nesse daqui Na minha rua tem dois iniciados que tem dia que é foda, eles ficam gritando ou falando coisa de drogado Oxi Faz ideia Tem que acender a bomba, eu consigo ver A polícia dourada A polícia dourada, jogozão desse aí, oxi Hummm Eita o vigor máximo, dano com bomba Qual é o lugar desse aqui? Esse aqui pega fogo e tudo E tudo explode O que é o lugar desse aqui? A polícia dourada, joga um pouquinho 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 Tem entretenimento por aqui Tem barzinho pra caramba Então Gero criaturas adicionais sem eliminar Vamos virar slime agora Tinha um lugar de baladinha aqui também Eu como sou um cara que sai muito de casa Com certeza tem bem todos Aqui tem carro de som, caminhão da banana, caminhão do pacote, ambulância que passa direto aqui Aqui tem hospital Tem todos os barulhos possíveis que eu posso imaginar aqui na região A sorte restaurar vida Forro no buraco! Quero eliminar o cara do olhinho aqui, ele é mais chato! Ele está invocando o infinito aqui também, né? Parou, né? Calculado! Nice! Cara, é briga de facção, você está doido! Onde os morcegos vão me dar dano? Porque tem morcego atrás de mim! Acho que eles pausaram no tempo ali. Oferecer ouro e aumentar o dano. Vamos lá! Dano em vida máxima! Chega no boss! Grove Street contra os balas e os vagos! Só isso! Região do Hirsch lá, velho! Ei, ei, ei! Big Smoke, é eu! É eu, tranquilo, tranquilo! É o CJ! Eu fiquei muito orgulhoso que aqui na prefeitura da cidade, quando fizeram a propaganda da vacina há 18 anos, colocaram a foto do Big Smoke. Eu não entendi porquê, mas enfim. Os caras meteram o Big Smoke na divulgação hoje. Não! 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 Hum... Só ofertar no boss aí... Vai ser o Remakes de Tessa Andress? Aí sim! Se tiver legenda, maravilha! Porque eu lembro que eu joguei, mas não entendi nada da história, velho! Só sabia que o Big Smoke me traia e era isso! Porque o GTA 5, confesso que eu nem toquei no jogo, velho! Nossa, tô me dando pra caramba, socorro! Calma aí, velho! Ah, você não sabia da história do GTA Sanus até hoje, amigo? Você não queria saber então! Pelo amor! Quer mais spoiler? O Ryder morre! Quer um dos outros caras lá? Da Grove Street Deve ser um de dano, tesoura encontrada... Tô chegando no boss, já vou aumentar o dano! Hum... Deve ser um de dano, tesoura encontrada... Tô chegando no boss, já vou aumentar o dano! O melhor cena é o Big Smoke no Fast Food, velho! Hum... Tem um cara não pode ser equipado, na verdade! O Big Smoke no Fast Food é muito bom, velho! Eu vou pegar um número 9! E um número 6! E um número 5! 5 com o Double Sauce! E não sei o quê! O cara perde tipo 2 de cada um, é muito doido! 3 com o Double Sauce! 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 Mas o bate pra caralho, velho! Meu Deus! Tem até um vídeo que o YouTube recomendou uma vez que era... O cara fez um vídeo assim... Toda vez que o Big Smoke pediu um lanche... O vídeo fica mais lento! O vídeo era grande, velho! O vídeo era grande, velho! O vídeo era grande, velho! Esse vídeo foi um sequences продautos e就到ocelinos. E camata a few meter fotoais! ta aí? Coitou-se! O cose... Isso aqui é muito rara né A gente dando o básico de todas as armas é 50% A metodologia de sofrer é 50% Matar o boss seria rápido E agora, vou sacar o risco isso aqui Eu vou ganhar alta ganância se eu fizer isso Vamos usar o auxílio aqui Dando o básico com o escudo Auxílio de novo A gente dando elétrica Aí sim estamos conversando Vamos embora Eu nem vi qual que eu substituí Mas já foi Ah, já vai entrar o grid kills Eu estou indo para o boss então, tanto faz o grid kills Olá amigo, eu voltei Eu não sabia qual a sua cor Porque a primeira vez que eu te fretei você estava preto e branco Eu não sabia que vocês trocavam de cor Eu não sabia que vocês trocavam de cor Eu não sabia que vocês trocavam de cor Espera ai moço Estou sem esquema Calma, 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 calma Calma ai moço Calma Calma Bombinha Ai, ai, ai Tá Esquece a mão Muito lento para você Vai trocar, pulso o sol de novo Shazam Vamos ter o seu irmão boladinho, vai. Esse irmão é mais chato, velho. Ele dá mais dano, né? Porque a gente tá na escuridão. Ele é bem mais rápido que o outro. Morreu, casual. Agora ele é bom. Sol e lua, exatamente. Next. Se você for da primeira caverna, não veio um zubat, nem fudendo. É impossível isso acontecer, cara. É impossível. O que temos aqui agora? Vem na flamejante. Eu gostaria de conversar com essa case, impossível. Agora dá pra liberar aquela bomba de vácuo que eu queria. Cadê ele? Essa daqui. Tirar buraco negro nos caras, velho. Lança uma única bomba de vácuo. Vai ter todos os inimigos próximos antes de se explodir. É, buraco negro, velho. Top. Aqui acho que eu vou guardar a caveira pra melhorar os altares depois. Não quero melhorar o diálogo secundário. Melhor que isso, virou uma challenge lá fora. Dá pra um pedido do Big Smoke, nossa. Não quero nem imaginar quanto que deu todo esse pedido aí. Desafios dos campeões da águia. Jaguars, águia e serpente. Se fosse quatro, ele ia falar referência ao Warhammer. Vamos lá, Aguina. Eu vou pegar o número 9. E o número 6, o Extra-Large. Entrando no Distrito Nobre. Saudades da minha daguinha. Aquelas adaguinhas estavam arregaçando, velho. Parou. Parou. O problema é pegar o negócio de aumentar o dano de fogo já de cara. Já que a espada é flaméjante. Sabe o que é melhor que o cara que fez no Mech e deu só 9.500 calorias? Só isso. Só isso. É que você ter ganhador deve consumir muita caloria, velho. É por isso que eu vim que se botei com o medante. O que é que eu lembro quando eu joguei GTA San Andreas da primeira vez. Eu tô só conseguindo zerar o jogo. Aquelas trapaças de consertar carro, ganhar colete, tá ligado? Eu não imagino o inferno que deve ser zerado a GTA San Andreas sem código. E aí, velho? Tá, parece dano a ouro aqui. Sim, spamar tanque, jato, tudo isso aí, velho. Jetpack também. Tudo isso aí eu também fazia, velho. Tinha onde botar os carros voadores que ele funcionava horrível, velho. Os carros, sei lá, mais rápido que um jato do carro voador. Aí era demais você ainda parar o carro depois. Antigamente tinha jogo que se tu não tivesse economia tu não zerava, é exato. Hum, vou tocar uma lâmina flamejante por uma lâmina flamejante. Esse aqui é bom. É tipo você jogar o Doom Eternal lá tendo que economizar munição, tá ligado? Eu acho que ele deve ter um modo... Parecido com o Doom clássico, que você tinha que meio que economizar também, né? É louco, tem como jogar aquele que economizar munição não, velho. Tenta imitar o Big Smoke lendo isso. Eu vou ter dois números 9, um número 9 grande, um número 6 com extra de água, um número 7, dois números 45, um com chefe e uma grande soda. Tá lá. É, eu tinha uma folhinha impressa, velho. Eu não exprimi na Lan House do Escódigo. Cheguei lá, moço, 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 por favor, você pode prevenir pra mim o Escódigo, que eu já tenho acertas. Ah, o cara é primeiro pra mim lá, velho. O cara é criança, né, velho? Caralho, eu tenho uma dívida, Ju, calma aí, mano. Olha, eu nunca queria jogar uma campanha com o cara que fez esse jogo de DM, velho. Meu amigo. Quero, quero. Só na dinamite agora. Como? Você me acertou. Ah, a explosão enfraquece os caras, é bom demais, né? Esse é roguelike? É. É uma mistura de Yadis com Slay the Spire, mano. O Rafael ia adorar esse jogo aqui, mas ele nem deve estar vendo. Ahn, põe esse daqui. Ah, melancia só quando eu assisti Masterchef. Inclusive acho que hoje eu vou assistir, hein? Vou chegar na final, velho. Vou terminar esse daqui e já vou botar aqui para o episódio. Demoramento. Agilidade obscura, isso é uma maldição? A esquiva mais longa concede intangibilidade. Esquivas perfeitas recuperam vigor. Beleza, ficou invisível. Isso é uma maldição? O que é esse ser humano que nasceu aqui, velho? Eu já vi uns episódios já fortes. Uma coisa que eles fizeram acertar naquele programa lá é o meu odd para dar uma pausa, velho. Fica na boca, não serve para nada. Fica quieto aí, velho. Fica quieto aí, velho. 20% de dano, essa arma secundária foi um chicote, não é? Ah, melhor esse aqui, sei lá, velho. Agora vamos no... Hum... Vamos nesse desconhecido para ver se você pode pegar uma arma melhor ali. Tem que tornar o programa muito melhor ainda, né? Usar o estudo de original da parada. Dá muito mais velocidade para a comédia. Mas o bagulho que eu gostava mesmo era aqueles jornais que o carioca fazia. Nossa, maravilhoso. Ou do jornal do Boris, essas coisas. Eu adorava essas coisas. Caralho, 75% da porra. É muito quadro, velho, na semana. Os mesmo cara fazendo ainda. Parece que toda semana os caras queriam tirar quadro do bolso. Não é assim, não. Faz um, vai falar, agora vamos mudar de ideia aqui. Ah, depois esse aqui volta de novo. Tipo, eles lançavam quadro no 1, mas queriam manter os quadros antigos aí. Não estava bom, velho. Não estava bom. Capa dos adoradores. Cada grid kill remove dois de corrupção. Ah, merda. Põe esse daqui. Não sabe, velho. Até hoje não sabe. Aquele rádio lá da Jovem Pan. Não, não sei. O Silvio já saiu do hospital. Ah, é? O Silvio estava internado, né? Nem sei. Não sei. Maldita estátua. Não posso ver esses movimentos, já que você é uma estátua. não sei. Pode ser de percepção. Pode ser. Perorar para animais. Dinamais, dinamais... Peraí. Fogo no buraco. Cara, eu lembro que quando eu parei de ver, foi quando eles foram na Comic Con, aqui a Comic Con Experience São Paulo Pera aí, deixa eu ver o que eu vou explicar aqui Quando eles foram na Comic Con aqui em São Paulo, que eles estavam entrevistando uns cosplayers e tal Aí o maluco que tava lá, pera aí, o que esse bicho deu? Aí o maluco tava entrevistando uma menina que tava fantasiada de Stellar, pra quem sabe, ela tem a pele laranja, normalmente nas HQs A menina tinha pintado a pele dela de laranja e tal, aí o cara foi lá e lambeu a menina, eu falei, cara, que porra é essa, tipo, passou do limite aí, tá ligado? Aí eu falei, é, realmente, acho que já perdeu a graça, realmente, tipo, não era nenhum dos caras grandes, era o maluco que tinha entrado no recente vídeo do programa lá, velho É, puta que pariu, nada a ver, né, velho Aparece o templo, pode mudar em qualquer momento, ativando o modo espelhado, o que? Ah, não, velho Você vai fazer usar o comando do contrário, é isso mesmo, jogo? Castaca, ah, eu matei esse cara também, né O que é isso? É como os cachorros acabam aqui com o caminho do lixo que tá passando. Não dá pra usar a granada aqui não, cara é foda. Ai! Nossa, eu vou acabar morrendo com os caras aqui enquanto eu. Ela é foda, mano. Caraca, bicho! Calma aí, estou no modo Concentration. Calma aí, estou no modo Concentration. Talma aí, estou no modo Concentration. Não se esqueça de vacunar. Que bom! Amém. Nossa, no detalhe, meu amigo, jurava que eu achei que não ia dar, velho. É... Tira isso daqui de mudar o tempo, porque o Bobbitt tá doido aqui, velho. Mais um encontro inimigos enfraquecidos... Põe nesse aqui. Estelar vermelha da série do Titãs lá? É, cara... Não sei nem falar. Eu vi o pessoal reclamando dessa estelar aí, tipo, era baseada na laranja das HQs. Beleza, eu entendo perfeitamente. Ela é realmente laranja das HQs. Os caras... Ah, mas não existe ator laranja. Maquiagem? Assim, a Gamora não é ator... A atriz não é verde, tá ligado? Ela faz a verde, velho. Mas é assim, né, velho. Automaticamente, se você perceber aí nas últimas séries e filmes que teve de herói aí... Até de... De princesa, né, que teve aquele bagulho da Ariel lá... Qualquer personagem que é ruivo, automaticamente, não existe mais, velho. Wally West era ruivo, não é mais. Estelar é ruiva, não é mais. Ariel, a princesa sereia, é ruiva, não é mais. Não existe um ruivo mais na... Na mídia, velho. Eu não sei porquê. Escreva a estelar pra quem nunca viu ela. É uma puta de uma gostosa, como diria Jacquin. É, o Mark Ruffalo é verde? Não é, tá ligado? Pô, é CDI, né? É, é cada coisa... A galera faz de tudo pra defender a descaracterização, é incrível, velho. Deve ser isso aí pra eles, Fortune. É a única explicação, cara. A galera aqui é sinistra, hein? Esse cara aqui é brabo. Ah, esse aqui eu quero fazer plá, 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 plá. Ah, esse aqui eu quero fazer plá, 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 plá. Plá, 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 plá. O que é isso aqui, mano? Não, não, não. As engrenagens são muito doidas aqui. Não, Dariel, nada a ver, mano. Eu teria porquê o Hulk é tão merda no MC? Ah, lá vem. Por quê? Porque se ele não fosse tão merda, não ia ter Vingadores e Ultimato. A única explicação possível. A única explicação possível. Eu falei, o maior erro do MCO foi não ter pego aquele Hulk de 2012 pelo soldado do tempo, velho. E substituído pelo que estava agora, velho. Puta que pariu esse Hulk que está agora, velho. Ah, eu também não vejo filme, mas tipo, não é de agora esse negócio. Tipo, o conteúdo que eu consumo, que eu falei, afetou a Stellar, por exemplo. Afetou o Ali West, que é o sidekick do Flash. Tem um outro Ali West que ele é igual ao que estava aparecendo na série. Lá tem, mas o mais foda que aparece primeiro é o Hulk. E o cara foi esquecido, velho. O Ali West é aquele cara que é o Flash naquele desenho da Liga Sem Limites lá. Ele que é o Flash naquela versão do desenho. Não, não, não. Ah, deixa eu só sacrificar isso aqui. O foda aqui é porque não é da Disney. Para não deixar ele no top fama. Ah, porque o Hulk não é da Disney. Ah, tá. A gente está falando da Ariel. Como assim Hulk não é da Disney ainda? Tem mesmo treta do Homem-Aranha? Tem mesmo que ir embora. A gente está indo até o final. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vai matar ninguém não Só bomba na besta Hummm Tipo, esse aqui é bom, hein Hummm, substitui esse daqui e oferece ouro O parque de diversão já meio que perdeu o charme pra mim Já gostei mais Sopro cortante Busto de água que para a magia sopra uma rajada de vento e para frente durante um breve período Nem tudo que respira está vivo e nem tudo que é plácido está morto Compreensível, tenha um bom dia Caraca Caraca, agora eu vi o negócio ali Soprano do pistadio Vamos lá, vamos lá Não vai começar E o Dark Souls agora. Perdi muita vida. Ah, socorro. Deixa eu ativar essa belezinha aqui, velho. Perdi muita vida aqui, velho. Ai, caralho, não sei esquiva. Ok. Caraca, meu. Fui minha vida inteira embora. Vi o Dark Souls agora. Fico livre de ninguém. E se não me enganar. E se não me enganar. Ela não tem nada. Ficou livre de todos osLo ricos. O que é que você fica? O que você fica? Ficar é só uma sala. O foda é que o Hulk tem uma história mó legal lá do planeta Hulk, que ele vai pra arena de gladiadores lá, foda pra caralho Tem até nenhuma ação disso aí, e acho que não vai acontecer, ainda mais agora que ele tá exposto a um Não duvida não hein Fortune, o povo gosta de seguir a agenda progressista pra fazer sucesso O que sai bem na mídia, é bem provável Muito bom Muito bom Diminuindo ainda mais a oferta de ouro Ahn... Não, significa que isso aí vai recuperar a vida Tô precisando É que é bom né, você escreve e é mais preocupado com o que você quer entre a cadeira da obra Não vou falar do sobra É muito melhor assim Caralho, que porra é essa? É um bebê ali Ai que porra é essa? Mata! Ai que nojo Caralho, um bebê elétrico ligado com o cordão umbilical Ahn... Ferra aí que tem coisa aqui aqui, só restaura a vida, tem Thor Ragnarok que ela parte com o Hulk e é o fim do planeta Hulk, não, mas Thor Ragnarok e o... então, a parte que ele tem na nave, ele vai embora, não, esse é o final de guerra civil na verdade, na real o Hulk é mandado para o planeta Hulk antes da guerra civil acontecer, lá ele vai durante a guerra civil no filme, porque ele é mandado justamente para não participar da guerra, porque se ele lutar, fodeu né. É na de Jutron? Acho que é, na que ele perde o controle e vai embora. Então, mas na guerra civil da HQ, ele é mandado para o planeta para não participar da guerra. Então, o Thor, ele... eu não gosto do Thor da Marvel, ele é muito piadista no cinema né, eu gosto do Thor da Marvel no sentido que ele é um cara meio fora do seu tempo, ele é tipo um cara que fala muito culto no momento que não tem nada a ver, tipo assim, ele vai pedir um café, ele, minha nobre senhora, poderia trazer um café para este nobre deus que está em vossa residência, ele fala todo formal né, é muito engraçado isso. Em qualquer frase ele mete umas palavras nada a ver mano. E vaza na área de outra mesmo né, então. Tá, espaço de gering que está engancado. Se eu lutasse na guerra civil, muita gente lá ia de bala. Ainda mais nessa guerra civil aí que era um vôlei né, velho. Convenhamos. Se o cara lutasse nessa guerra civil que era um vôlei civil aí, velho, tinha seis de cada lado. Foi até uma ofensa chamar de guerra civil esse filme aí. Ou então um frio de 6 wars na guerra civil e de 10 anos. Caralho! Tomei bala agora! Fome ali! 1. 2. 3. 6. 13. 16. 16. Ah, mas o Thorgo dos cantos norte não tem nada a ver com o Thorgo da Marvel, infelizmente, mas é isso, não tem nada a ver com a postura deles. Aventar o dano aqui? Pode ser. Ah, o Thorgo da Narock eu também não curti muito não, é engraçado, mas tipo, depois da quinta piada em menos de 10 minutos, tipo, tá bom né, velho, vamos seguir com a história aí, já tá bom já, gente, vamos, por favor, já tá bom, eu já entendi que vocês querem fazer comédia, mas não importa. A coisa é tipo, se você vai ver um filme do Deadpool, que é realmente só zoeira, e ser desse jeito, tá ligado? Pô, se ver um filme do Thor, que é desse jeito, é foda. Rapaz, até hoje, um dos únicos filmes que eu não assisti do MCU é o Thor 1 e o Thor 2. Porque Thor da cidade grande, não precisa tankar, e Thor 2 eu nem passei perto porque eu assisti o Thor 1. Ah, essa maldita invoca mais arpia, velho. F***, eu rei. Ahn, não, não sacrifica aí a parada. Agora não vai adiantar muita coisa, vou pegar corrupção. Ahn, não sacrifica aí a parada. Para de se curar imediatamente, criatura. O que é tudo estranho, mas chega a ser bom o filme da Komen. Ahn, eu adorei o filme da Komen, velho. O que é isso? Tá tudo do lado o meu GBzinho, mano. O que é tudo estranho, mas chega a ser bom o filme da Komen. Ahn, eu adorei o filme da Komen, velho. O que é isso? Tá tudo do lado o meu GBzinho, mano. Meu GBzinho tá tudo lá, velho. Só faltou a Mira fazendo a dobração de sangue dos malucos. Aí ia ser f***. É, mas não é para seguir a HQ mesmo, velho. Mas a essência tá lá, tá ligado? Só para seguir a HQ é ler a HQ, velho. Igual não vai ser. É tipo isso, hein. A Mira consegue dobrar sangue e água, velho. A Mala que pau. Malu que pau. Malu que pau, hein. Ah, beleza. O cara invoca a mãozinhas. Espera aí, eu vou ficar no modo consertado um pouco aqui. A Mala que pau. 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 A Mala não. Eu acho que eles querem acender todos os negócios que tem aqui Porque ele está me dando muito mais na causa disso também né Caralho Quase, só não vacilar, só não joguei em place Vai lá Melhor filme da DC é Squadron Suicida 2 de longe Mais ou menos né, eu não assisti ainda porque eu estou esperando saindo de Biomex Enfim, eu falei de me ver com paciência Mas assim, Squadron Suicida é a mesma coisa do Deadpool, é um filme mais fácil de ser aceito porque É um filme mais comédia Então quando é um filme mais comédia a galera aceita mais fácil, Thor Ragnarok, Deadpool, Deadpool 2 Não tenho essa situação de fazer com a maquinária Mas a Aleman Nenha Acho que é dia 23 Acho mas eu não sei Eu acho que é dia 23 É É É É É É A CIDADE NO BRASIL